O professor Erikson falando com vocês, hoje nós vamos gravar mais uma aula do módulo 14 que fala sobre ângulos. O que nós temos que saber? Primeiro, o que é ângulo? Ângulo é a união de duas semirretas que possuem a mesma origem. Nome de um ângulo, como que eu faço a nomeação de um ângulo? Está aqui, eu tenho a semirreta que passa pelo ponto A, tenho a semirreta que passa pelo ponto C e tenho o vértice, que é o ponto comum, que é a origem dessas duas retas. Então, como que eu faço a inscrição? O ponto qualquer de um lado, então desse lado aqui eu peguei o ponto A. No meio, nós temos o vértice, esse vértice sempre representado com um chapéuzinho. Por que, professor, o chapéuzinho? Porque é onde está o ângulo que eu estou representando. E o ponto qualquer de uma outra reta que eu peguei o ponto C. Então, vai ficar assim, o ponto qualquer de uma reta, o vértice, onde está o ângulo que eu estou representando, e o ponto qualquer de outra reta. Então, está aí. Esse ângulo aqui, ele é chamado de ângulo ABC. A, ângulo BC. Está aqui, essa é a nomeação desse ângulo. Ângulos consecutivos. Como que eu consigo definir o que são ângulos consecutivos? Ângulos consecutivos são ângulos que possuem um lado comum. Aí eu passei aqui para vocês. Nós temos o ângulo α e nós temos o ângulo β. Como que eu sei que eles são consecutivos? Vocês podem ver que esse lado B, essa semirreta que passa pelo ponto B, ele é comum tanto ao ângulo α quanto ao ângulo β. Então, eu separei aqui para vocês. O ângulo α, ele é APB. Está aqui, APB. O ângulo está em P. O ângulo β, eu separei aqui para vocês, ele é BPC. Então, ele tem BPC. O ângulo está em P. E o B é um lado comum aos dois ângulos. Então, eu posso dizer que esses dois ângulos são consecutivos. Classificação de ângulos. Vocês já viram em anos anteriores. O que é um ângulo reto? O ângulo reto é um ângulo que tem medida igual a 90 graus. Geralmente representado por esse sinal, que é o sinal da perpendicularidade. Ângulo agudo. O ângulo agudo, ele tem a medida entre 0 e 90. Ou seja, ele é maior que 0 e ele tem que ser menor que 90. Se ele for 90, ele é um ângulo reto. Então, ele tem que ser menor que 90. O ângulo obtuso, ele está entre 90 e 180. Então, ele é maior que 90 e menor que 180. O ângulo raso, ele é igual a 180. É quando nós temos aquele ângulo com abertura total. Esse é um ângulo 180, é um ângulo raso. E o ângulo nulo, é quando eu tenho uma reta sobreposta à outra e não tem inclinação entre elas. Então, um ângulo nulo, um ângulo zero. Um ângulo que não tem inclinação nenhuma. E o último conteúdo que a apostila traz sobre ângulos são os ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos adjacentes. Ângulos complementares é quando a soma de dois ângulos ou mais dá exatamente 90. Certo? Esses ângulos, para ser somados, eles têm que ser consecutivos. Eles têm que estar nesse modelo. Se eu somar esses dois ângulos e a soma deles, ou seja, o alfa mais o beta foi igual a 90, eu posso dizer que esses ângulos são ângulos complementares. Ângulos suplementares é quando a soma de dois ou mais ângulos é igual a 180. Ou seja, se eu tenho esses dois ângulos, fiz a soma deles, a alfa mais beta vai ser igual a 180. Se alfa mais beta tivesse soma igual a 180, quer dizer que esses ângulos são suplementares. E ângulos adjacentes são ângulos consecutivos. Ângulos adjacentes. Adjacente quer dizer de lado a lado, de lateral. Então, esses dois ângulos são consecutivos. Se eles são consecutivos, logo, eles são adjacentes. Certo? A aula de hoje é sobre isso. Eu vou subir as atividades também, façam e a gente tira as dúvidas nas aulas. Certo? Certo? Obrigado.